Olha quem apareceu aqui pessoal, no meu quintal Olha Aí velho, o caçaco E parece que é um macho O menino vinha da escola agora aqui O homem Kaique Gritou eu aqui, cheguei do mato nesse tanto Estou até com uma bota aqui ainda E acho que ele saiu daqueles matos ali Ali para trás tem um mato E é um macho Grandão viu bicho Dá para de caçar que dá para ele Dá para acreditar bicho, aqui no quintal de casa É para comer pinto Vou ter que capturar ele pessoal, levar para o mato Bota ele no caixote ali e levar ele para o mato Para caatinga Porque se deixar aqui ele vai atacar os pitos do povo aí E isso não é bom É nada É lá para o bicho Caçaco Tem que dar ele para a catinha agora pessoal Vou capturar ele aqui Bota dentro do caixote ali E levar ele para o mato Que é que deixa ele aqui Vai atacar as galinhas aí Pinto o que tiver Agora vamos capturar ele pessoal Agora eu quero ver como é que eu vou fazer aqui Pegar com o cagador essa pedra O bicho é Para pegar você Não vou meter a mão nisso aí não Ei rapaz, desça aí Desça Para sentar aqui dentro Caixote Para dar você para a catinha Porque se você ficar aqui Você vai atacar os pitos do povo aí Pessoal vai dar brabo com você Viu Vou fechar o mato um pouquinho Ei rapaz Ei rapaz Já tá bandido Ei rapaz Tô gravando aqui Cedão aí pegando Cedão aí pegando Cedão aí pegando Cedão lá dentro Cedão aí Capturemos aí Pronto galera Tá capturado Tá aqui dentro do caixote Agora é só levar para a catinga E pronto Deu trabalho Deu mas peguemos Bom galera Vamos soltar o nosso caçaque aqui agora Vou liberar ele aqui Você viu que ele estava em residência Você podia chegar na casa de alguém E causar prejuízo Porque esse bicho aqui come ovos Come pinto Come galinha Ele é um prédio também natural Das serpentes Então não podia deixar ele lá Ele vai ficar na catinga aqui Que é o local dele Vai poder comer cobra Escorpião E a gente usando mais Ainda de ser meu amigo Kaique Que está aqui comigo gravando Valeu Kaique É nóis Agora vem Comparte aqui um pouquinho Não tem medo não Vou soltar aqui agora Cadê ele Onde ele está aqui em currida Olha lá meu filho Ele está livre aí Olha aí a soltura dele aí Olha aí galera Olha lá Já foi Bom Esse aí foi o vídeo Onde ele está subindo lá no pé de pau Aí ele Agora ele vai se virar Tirei da Da área de risco Que ali Se alguém de mal intenção Vesse ele Com certeza Ia matar esse animal Sem dúvidas O pessoal não gosta desse tipo de animal Na catinga Porque ele fede muito também Só com um guija aí Que é fedorente Aí ele está livre Então o vídeo foi isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu É nóis